Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, hoje eu vou fazer uma comidinha, uma carne, uma carne, assim umas amônicas rápido de fazer que vocês possam fazer rapidinho, chegar em casa, fazer rápido e almoçar e ficar gostoso. Então vamos lá fazer? Se vocês gostaram da joinha, like, se inscrevam no meu canal, vai lá no meu Instagram, bete com carinho, vai no Instagram do Bira, que tá na descrição aqui de baixo. Então vamos lá Bira, super rápido e fácil. Vamos, olha, aqui vocês veem como que rende, aqui tem 350 gramas de carne moída, isso tudo é vocês ver, né? O que eu vou ouvir? Uma cebola pequena, picadinha, vocês quiserem por mais, vocês quiserem por menos, Fica à vontade, ó, eu vou colocar, ó, uma, duas, três, de farinha de rosca. Três colheres de farinha de rosca. Vou colocar, ó, peraí, vou vir com aquele temperinho meu que eu faço, ó, que tem no canal, e tem sal também, já nele. Vou colocar cebolinha, aí como tem sal, eu vou só fazer isso aqui, ó, pra não ficar salgado, ó. Aí vou vir com orégano, vou vir com a minha pimentinha, é, o tempero baiano aqui, vou, é, quebrar um ovo aqui. Gente, essa receita é gostosa, ó, é fácil, é rapidinho e gostosa. É, agora o que que eu vou fazer? Peraí, Bira, vou ligar o fogo aqui, ó. A minha panelinha de fritura, aí vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. É super fácil, gente, ó, é, e fica gostoso, rapidinho, vocês fazem uma janta, um almoço, come gostoso, carne moída é fácil, também de, assim, de ter em casa. Tudo coisa que tem em casa é fácil, né? É. Dona Bete é assim, ela não gosta de nada difícil, não, tudo que tem ao nosso redor, sai as receitas dela. Pus três colheres, como eu coloquei o ovo, eu achei que ficou um pouco mole, eu vou colocar mais duas, ó. Então, cinco colheres. É, e, ó, e rende, viu, ó, rende, eu, tô fazendo assim pra vocês, eu saber, mas eu faço tudo no oiômetro. Gente, já pensou, uma carninha gostosa dela? Eu já falei que Dona Bete é zoiuda. Ó, olha aqui, vamos lá, vira. Vou colocar aqui, ó, pra ir fritando. Vou fazer as bolinhas e daqui a pouquinho eu volto. Gente, ó, tá fritando, agora eu vou fazer o molho. Vou pegar o molho da preferência de vocês, ó. Vou colocar aqui, peraí. Vocês fiquem à vontade, pode pegar o molho do gosto de vocês, ó, olha aqui. Vou colocar agora, ó, pra ir esquentando. E aí, o que que eu vou fazer? Vou jogar uma orégano, pra dar uma incrementada a mais nesse molho. Um tempero baiano que eu colo. É um molho de tomate, então, né? É, é. Vou dar uma pitadinha de sal. O que que eu venho agora? Peraí, deixa eu pegar aquela salto. Pra não tirar ela. Pra não tirar ela. O que que eu vou fazer? Vou deixar aqui, né? Vou dar uma mexida, ó. Não vou colocar óleo, por quê? Porque eu já vou tirar elas daqui, ó, já vou colocar aqui, ó. Já não vou nem pôr pra enxugar no papel, tudo, não. Porque eu já frito e já coloco daqui. Vou pegar, vou colocar mais, ó. E vou fritar tudo, depois eu volto. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar. Coloquei aqui, ó. Pra ferver, pra... O molho pra ferver. Vou vir com essas aqui, ó. Que eu acabei de fritar. Vou colocar aqui. Ó. Gente, agora, o que que eu vou fazer? Vou deixar fervendo aqui o ovinho, ó. Quebrar. Aqui. Ó, esses ovos tá fresquinhos, porque eu tô quebrando. Gente, olha que delícia. Quebra o ovo em cima das almôndegas. É. Vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem de ovo, o tanto, ó. Daí esses ovos vão fritar, gente. Fritar no molho. Meu Deus. Ó, agora eu vou tampar e deixar ferver. E daqui a pouquinho... A gente volta. Gente, ficou pronto. Olha só. O que que eu vou fazer? Gente, olha o ovo ali, ó. Fritando o molho. É. Ralei um queijinho, ó. Se você tiver o queijinho, vocês colocam. Se não tiver, não tem problema. Ó. Espalha bem. Olha. Pronto. Agora, aqui, eu vou tampar e pronto. Eu vou desligar. E deixar derreter. É, verdade. Pronto, olha. Agora eu vou tampar e desligar. Gente, olha aqui. Meu Deus. Ó, tirei daqui. Olha aqui. Olha que comida fácil e gostosa de fazer. E olha só, olha. Muito fácil, né, mãe? Vira, o problema é que tá muito quente. Agora eu pego aqui. Pego um pedacinho do ovo aqui, ó. Assopra bem. Gente, olha. Misturona essa aqui. Que delícia. Com arrozinho, nossa. A gente passa bem. E super fácil e rápido, né? Em 10, 15 minutinhos tá pronto. E você tá com a sua refeição feita. Agora é sua vez. Só um arrozinho agora. E pronto. Eu já esfriei aqui. Tá muito bom. Espero que vocês façam. Se vocês fizer, vocês me falam. Dá joinha, like, se inscreva no meu canal. Beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!